É a justiceira, a justiceira da W na penteira, nossa senhora o tamanho dessa puta É a justiceira, é o Paulo Sérgio da Silva de Montimor, é o Coutinho Na cidade de Campinas tem uma menina que se queria O super trabalho do experiente Paulo Sérgio da Silva e o mega trabalho da nossa madrieira Kelly Cristina e a sua filha Isabela, que olha, voltaria digno de qualquer final, tio Claudio Isso jogaria 1 na 15, que montada espetacular É o Coutinho mostrando que vem essa tradição de mais de 60 anos Essa tradição brasileira que vem em plena forma, em plena crescença É o Coutinho classe A, é o Coutinho da Copa Roseta, aguardando nota Uma das maiores da temporada da semana 90.50, aí é Roseta